Acompanhe agora o quinto e último episódio do filme sobre a história do empresário João Claudino Fernandes. No programa de hoje vamos mostrar o momento delicado da morte de João Claudino Fernandes. Por causa da pandemia, a despedida contou com a presença da família e de um pequeno grupo de amigos e o saudosismo do famoso jogo de baralho, espaço de congraçamento de amizades. O Sr. João sempre tem um homem muito saudável, resistente e tem uma virtude importante. Toda decisão médica o Sr. João obedicia na íntegra. O Sr. João tinha uma função de coração de 20% só, quer dizer, incompatível com a vida. E nós saímos daqui para São Paulo, o Sr. João já muito cansado, ruim, terminou por complicar, comprometer a função renal dele. Foi o que levou o Sr. João à morte, foi a insuficiência renal. Que trocou a válvula, resistiu bem, uma resistência fora do comum. Trocou a válvula, botou quatro estentes e o coração voltou a funcionar perfeitamente. Mas o rim não voltou mais a funcionar. Foi o que levou o Sr. João ao fim. Quem é este homem, no ponto de vista da senhora? Quem é João Claudinho Fernandes? O Sr. João. O Sr. João é uma pessoa insubstituível. Tem até aquele amigo do Dr. Pedro Ribeiro, que fez um monte aí de uma poesia. Não existirá outro Claudinho nas próximas gerações, nas gerações futuras. Uma coisa assim que ele disse. E realmente é isso. Nunca mais vai existir outro Sr. João. Partiu, deixou uma lacuna muito grande. E o Sr. João foi aquele chefe, aquele mestre, aquele professor, aquele amigo, aquele pai, que eu aprendi muito com ele. Aqueles ensinamentos valiosos. Eu acho que isso aí deve ter ficado na memória de muita gente. Na minha vai ser eternizada. Porque eu jamais esquecerei, Sr. João. Jamais. Não sei se vou aguentar, não. Nos lábios tinha um sorriso, No coração muito amor, Como exemplo o senhor, Na caridade o juízo, Na opção o preciso, Na dúvida a oração, Na fome partiu o pão, Na angústia a esperança, Na distância a aliança, E na maldade o perdão. Isso é que era, João. João, ele... Não dá mais para continuar, tá bom? O que significa a partida? O João talvez tenha resistido um pouquinho, Querendo ficar mais aqui entre nós. Mas a gente entende de maneira serena e tranquila. Todos nós somos peregrinos. Nós somos caminhores. Nós não temos tenda permanente neste mundo. Nós buscamos a tenda que há de ver. Então, o João, como a socorro, Eles armaram e desarmaram tendas. E eles também sabiam que eram passageiros. Eles vão permanecer na nossa memória, Na nossa gratidão, Na nossa lembrança, Mas a morte, por exemplo, Para mim, não me assusta em nada. Tanto João, como a socorro, Partiram com a consciência serena De ter cumprido a missão. O João, como a socorro, Quando a gente passa dos 40, A gente começa a ver mais histórias Que passaram do que a gente acredita Que venha de anos, né? Mas com o passar do tempo, né? A gente começa a pensar. O senhor pensa nesse assunto? O senhor tem medo, assim, da morte? Da morte? A morte... É uma pergunta muito interessante. A gente vê que a morte não é uma coisa boa Quando a gente... Em determinada hora, A pessoa faz as suas aclamações, As suas... Seus pedidos dentro... Cada um dentro de sua religião, Por exemplo, Pedindo a Deus Para que dê o céu Para a sua alma. Ele está pedindo para ir. Mas se ele chegar à morte, Ele dizia, Estou aqui para... Mas não era agora Que eu quero ir. Está entendendo? Então, essa morte, Essa coragem, Esse ter medo da morte, É muito indefinido. Não sabe se tem ou não tem. Mas... Mas se... A pessoa não tem medo, E como é que a morte chega E você não quer ir? Hein? Então, É muito difícil. Essa é muito indefinida. Não sei. A gente tem que conviver, Saber que... Que a morte é uma coisa certa. Entendeu? Todos nós devemos nos preparar para a morte. Dentro da sua vida, Deve ser uma preparação também para a morte. Você preparar para a morte, Não é quando está doente, não. É quando está bom também. As suas ações, A sua vida. Entendeu? Então, você se prepara para a morte, sim. Preparou. Eu sempre penso De não fazer nada mal para uma pessoa. Então, aí... Isso aí é uma preparação para a morte. Agora, o dia mesmo da morte, Com medo ou sem medo, Aí, quem sabe, não somos nós. Eu acho que não se preocupar é melhor. É o meu pensamento. João Claudino, Se fosse num outro momento, E tenho certeza das centenas e milhares De pessoas que aqui estariam. O momento não permitiu, Mas os que aqui estão, Certamente estão representando toda essa multidão. Porque eu afirmo para vocês, Se tem algo Que João Claudino Fernandes Foi muito rico nessa vida, Foi de amizade. Isso ele sabia fazer como ninguém, Ele sabia nutrir como ninguém, E ele sabia, acima de tudo, Conviver com seus amigos. Então, eu digo como filho, E eu digo como amigo. Então, o nosso muito obrigado Pela presença de vocês, E tenham certeza, Onde ele estiver, Como um grande observador, Como um grande ouvinte, E com a grande capacidade De fazer amizade, Logo, mais logo, Ele estará rodeado De muitos bons amigos. Em nome deles, Meu muito obrigado A presença, O carinho, Por que cada um de vocês O trataram no decorrer da vida. Cada qual com sua experiência. E tenho certeza Que para vocês também Foi muito enriquecedor. Muito obrigado A cada um de vocês. Obrigado. 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 Me desculpem, eu consegui 50 anos de convivência e sempre me tratou como filho, né? Não ocupando o lugar do meu pai, mas em paralelo com o meu pai, que tinha o meu pai como irmão. Foi um momento difícil. Primeiro que se deu o desfecho, quer dizer, a partida do nosso Silvão, como eu chamo de João, se deu no momento de uma grande crise sanitária do Brasil. Veja, se o João Claudino tivesse, digamos, a partida dele, o falecimento, uma situação normal, nós tínhamos passado setenta e tantas horas com o corpo dele, em uma peregrinação para a Paraíba, para onde ele nasceu, em Luiz Gomes, em várias paradas, com o corpo do seu João. Mas ele era um homem tão simples, tão humilde, que se deu no momento em que o povo que queria estar lá, levando a sua última homenagem, não pôde estar presente. Nós estivemos, né? Eu acho que me parece que eram mais cinquenta pessoas, um pouco mais. Cinquenta, quer dizer, um momento privilégio que você teve, eu tive. Você fez todo o documentário daquele momento triste. Mas, veja, a simplicidade e a coisa que mais me chamou a atenção naquele momento. O João era tão afeito às coisas da agricultura, da terra, da produção, que dá uma chuva. Que era a coisa que ele mais adorava. Quando ele estava aqui, chegava alguém da Paraíba, do Maranhão, como é que estava lá, começou a chover. E aquele momento, com poucas pessoas, que eu sei que nem os irmãos, que eu sei, que foi uma coisa muito dura para a família e para os grandes amigos dele, e admiradores do seu João. Sempre que eu perguntava a ele como é que estava a saúde, ele nunca disse a mim que estava mal. Não, estou bem. Estou bem. Mas, João, você foi a São Paulo e tal. Não, mas estou bem, graças a Deus estou bem. Nunca me falou que estava doente. Nunca. E ele, como sempre, foi uma pessoa muito consciente, inteligente daquele momento, de cada momento, que é isso, ele viveu cada momento, certo? Desde o início, nos tratamentos e as viagens, ele sabia que estava ali dando os últimos recados, sabia que estava ali olhando aquilo. Seria difícil voltar naquela fazenda outra vez, certo? E essa lucidez é que era uma coisa também marcante nele, certo? Principalmente para mim, que sabia do estado dele e sabia que ele sabia de tudo, certo? A gente conversava nesse sentido. Mas em hora nenhuma, em hora nenhuma, se tratava de lamento. Como o senhor lidou com essa saudade, não podendo estar presente? Ah, para mim foi uma tristeza grande, grande. Chorar, eu chorei. Eu sou uma pessoa um pouco difícil de chorar, porque me dá um tranca. Me vê aquela emoção e tal, muitas vezes me dão tranca, mas mesmo assim já chorei um pouco. Fiquei muito triste de não estar presente e nem ter podido fazer uma visita a ele antes dele morrer. Eu gostaria muito de ter feito uma visita, mas com esse vírus que apareceu, a coisa se trancou. Como é que o senhor acha que seria um velório se não tivesse as questões da quarentena? Ah, tenha sido um velório de uma multidão de amigos incalculáveis. Incalculáveis, de toda a região. Cajazeiras, Uiraúna, São João da Vila do Peixe, Sousa, toda a nossa região aqui estaria lá presente. Terezinha não cabia ou a casa de João Claudino ou aquelas ruas ali eram incalculáveis. E o interessante é que João não morreu do coronavírus. Se João gostava de duas coisas, assim, ele gostava de uma boa comida, comer bem, e gostava de gente, de pessoas, de multidão. certo? Isso aí... E quando se foi, ele, nos últimos meses, ele não conseguia se alimentar, comer. Eu fui um dos que tentei ajudar nesse sentido, mas pelo próprio tratamento, ele não conseguia se alimentar. Ele tentava, queria, certo? Mais do que qualquer enterro apoteótico, ele está deixando um legado no coração de todas as... não é de muita gente, não é de todas as pessoas que tiveram o privilégio da convivência, de trocar carinho, de trocar ideia, e no fim, todos tiveram ali um aprendizado. Olha, o físico vai, as ações ficam. Olha, eu vou dizer uma coisa. as ações de Seu João estão tão presentes, tão presentes, que a empresa ainda está em pé. Na hora que essa presença deixar de existir, as coisas mudam, não será mais João Claudino, não será mais o grupo de João Claudino. Porque ele, o respeito que as pessoas têm por ele, tem, não tinha, não tem, continua e vai por muito tempo. Olha, Douglas, Seu João era um homem sertanejo. Essa essência sertaneja do Seu João era muito autêntica. E a autenticidade, para mim, é um artigo de luxo, muito essencial na composição do ingrediente humano. Alguns artistas têm isso, Luiz Gonzaga tinha isso, eles extravasam e outros tentam ter e não conseguem. A autenticidade é um carimbo de legitimidade, onde a pessoa não trai, não trai o seu eixo, nem seu foco, nem suas raízes. Ela pode ser rica como for, ela pode se internacionalizar, ela pode ser reconhecida como for, ela entra nos palácios ou nos casébrios com a mesma desenvoltura. Ele realçava muito o valor da escuta, passou 20 anos me testando para ter uma conversa séria comigo, eu estranhei, daí para cá ele começou a me chamar para fazer perguntas e conversas sérias, mudou da água para o vinho a nossa conversa. ele mandou um recado para mim se eu jogava buraco. Eu não entendi nada, pensei que ele estava querendo descobrir em mim algum vício, algumas coisas. É porque ele tinha um grupo que jogava buraco e ele queria que eu fizesse parte do grupo que jogava buraco. Os jogos, normalmente a gente jogava de terça à noite, quinta à noite, às vezes sábado e às vezes domingo. No dia de semana começava em torno de 7, 8 horas da noite. Tinha hora de começar, não tinha hora de terminar. Uns iam embora mais cedo, outros ficavam mais tarde, mas alguns amanheciam o dia. Principalmente se João tivesse ganhando. Era a única pessoa que ralhava com o seu João quando fazia alguma besteira no jogo, era o Dr. Clarinho. Essa intimidade eu nunca tive. Agora a gente, era jogo de brincadeira, não quer dizer, não era de aposta, não incorria dinheiro, não tinha nada. Era só divertimento. Era uma coisa para passar tempo e se divertir e exercitar a mente, porque o jogo de buraco é um jogo que exercita muito o raciocínio. Naquela hora ali ninguém discutia trabalho, ninguém discutia, não se falava em dinheiro, era uma coisa boa. Há quanto tempo se joga barata? Há quanto tempo se joga barata? Bom, cada um tem o seu tempo, eu... Mas assim, há quanto tempo se joga? A pessoa começou a juntar os amigos... Os amigos, geralmente a gente só junta, só joga com amigos, com inimigos a gente já nem sabe... Bom, mas eu, por exemplo, há pra mim que tempo que joga? 60 anos eu comecei a jogar, entendeu? Existe aí um folclore que todo mundo aqui ajeita pro Seu João ganhar. Mas você, eu ia falar isso, mas preocupado, porque o Assis aqui já disse que o melhor jogador é Seu João, e eu ganho sempre dele, então acho que se eu ganho dele, o melhor sou eu, não é? É mentira, isso é mentira. E o Assis já disse, agora é o melhor jogador e tal. Isso é mentira dele. Esse é o Guilherme que não pode faltar aqui na mesa de buracos. É um Guilherme admirado por todos e admirado por ele não saber jogar também, porque como é que ele joga tanto e não sabe, né? Bom, mas a brincadeira é essa. Uma reunião de amigos, entendeu? Bons amigos, entendeu? Cada um tem o seu pensamento de vida, mas reúne na hora dessa um só pensamento, né? Amizade. E é uma amizade agradável, é uma amizade muito boa, entendeu? O homem que tem amigo, então é um homem feliz. E quando tem muitos amigos, a felicidade retombra. Isso aqui é a maior terapia do mundo. Funciona de seis às meia-noite, ao domingo. E é um jogo fácil e que aparece os mais sabidos, os mais espertos na história. O campeão é o Seu João, que ele é quem joga melhor do que todo mundo. Tem uma memória fantástica com ninguém. Então é um lugar agradabilíssimo. Em relação a jogador bom, aqui tem três que se destacam. É o Seu João, é o doutor Clarindo, joga muito bem. E o doutor João, joga muito bem. Tem o professor, tem o professor que é o Braz. Conhece muito, mas o resto está todo mundo mesmo. Todo mundo tem isso. Eu só aprendi a rede dele em tudo. Na vida, na profissão, no caráter, na bondade dele. Só não aprendi uma coisa dele. O silêncio. O silêncio. Eu acho que a principal virtude que ele tem é o silêncio. Mesmo assim, eu estou lutando para aprender. Estou me disciplinando, tentando. Mas sabe por que eu uso muito silêncio? Quando a pessoa não sabe, fica calado. O buraco é isso. A aproximação de amigos, entendeu? Que nos deixa muito felizes. Entendeu? Aqui se brinca, se brinca. E, finalmente, em 60 anos, não houve nenhum sentimento. Naturalmente, é um ambiente muito saudável. Mas isso percorreu até o... Até o seu João parar e falecer. Aliás, não foi até o seu João parar e falecer. Mito. A gente continua jogando com o João Júnior. O João Júnior preserva o jogo. Preserva os amigos do pai. Preserva os jogadores que jogavam com o pai. Como ele jogava também. É. Eu tenho a certeza que... Esse momento, o jogo de baralho, todos os domingos na Fazenda Sangradouro. Ele marcava, acima de tudo, uma justificativa para um congraçamento. A gente tinha uma oportunidade aqui, todos os domingos, aonde quer que papai estivesse. Poderia estar numa localidade completamente distante aqui, na nossa cidade de Teresina. Mas, às cinco e meia da tarde, seis horas da tarde aqui, ele chegava. Quando a gente sentiu que o momento era chegado. Está todo mundo vacinado, mas tranquilo. E aquele clima de segurança começou a abraçar cada vez mais. E a vontade de vir aqui, resgatar isso. Não apenas pela história, mas pelo sentimento que nos trazia aqui. Aqui nós estamos novamente. Dando continuidade a esse domingo, que certamente vai ser mais um domingo parecido em muitas coisas. E diferente, porque continua a escrever uma história tão bonita. A CIDADE NO BRASIL 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 Todo mundo fala no início de uma história. Geralmente a gente coloca a palavra sonho. E o que vem muita coisa de bom, a gente diz, esse foi o meu sonho, né? Mas na realidade a gente pensava em idealisas. E nós colocamos como sonho. Como criança a gente sonha numa bola, numa bicicleta. Eita, esse foi um sonho muito grande, meu. Realizei com 20 anos, comprando uma bicicleta ousada. Consegui a namorar, né? Tentando pensar. Meu sonho é aquela menina, né? Não sei se o pai quer, né? Mas vamos lá. Hoje já não tem muito isso, né? Mas aí depois realizo o sonho. Deu certo, o namoro. Apaixonou-se. Aí vai pensando em sonhar no casamento, né? Organizar a casa. Aí vê o sonho dos filhos. O sonho dos filhos. E como serão os filhos, né? Aí ele vai nascendo. E o sonho continua. Sonhando que sejam tudo aquilo que ele sonhava. E pedindo a Deus que seja, né? Tomara que seja tudo isso. Um menino bom, obediente, inteligente, estudioso. E se forme. Que traga muita alegria, pai. Que me recompense trazendo muita alegria. E a gente vai seguindo, vai pensando. O sonho vai continuando. E vendo que o que eu pude fazer, o que eu soube fazer foi isso. E que eles continuem. Continuem. Esse é o verdadeiro sonho. E vamos pedir a Deus que esse sonho continue. Para o bem de todos. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Tchau, tchau. Amém.